Você que tem tireoide, você sabia que as condições da tireoide podem afetar a sua saúde capilar? Se você tem hiper ou hipertireoidismo, você pode sofrer com sobrancelhas ralas, fios finos demais, cabelos ralos e ausência de pelo. Nesse caso, o acompanhamento médico é fundamental para tratar a causa principal e, na sequência, os demais problemas. E não há motivos para pânico. Na maioria das vezes, o tratamento de tireoide devolve a saúde dos seus cabelos.